Agora que a gente tá falando do Palmeiras, que baile que rolou, hein, cara? Esse 4x0 aí realmente foi impressionante. Na verdade, pra ser sincero, eu sinto muito mais que o primeiro jogo foi uma aberração. Foi. Assim, foi o... E o segundo jogo foi os caras muito putos por ter sido uma aberração no primeiro jogo, sabe? É a sensação que eu tenho, assim, porque assim, o Palmeiras, ele é superior ao time do São Paulo, assim... Muito. De uma ponta a outra, com todo o respeito ao Rogério Senna, inclusive, achei... A gente tava comentando ontem aqui que ele ganhou o prêmio de melhor treinador do campeonato, porque... Eu não escolheria. Hã? Eu não votaria. Então, mas é porque, assim, essa votação é feita antes do final do campeonato. Então, é esquisito. Eu também, eu acho que o Abel Ferreira, na verdade, ele é o melhor técnico de atividade no Brasil. Disparado. Sabe? Disparado. Vai ter os brasileiros que vão falar, porra, mas o cara é português, a gente tem um monte de gente boa aqui no Brasil, a gente tem gente boa no Brasil. Tem. Mas o que ele aplicou aqui no Palmeiras é de outro mundo mesmo. É, porque a gente tem uma cultura de futebol, assim, né, Igor? A gente cresceu... Eu sou de 79, né? A gente cresceu vendo futebol, o futebol do drible, né? Do Zico, do Djalminha, né? Dos craques que resolviam jogos, o cara que bate a falta, o cara da tabela, do cruzamento e tal. Esse futebol, ele não existe mais. E a gente fica querendo resgatar essa parada o tempo todo. Tu acha que ele não existe mais por influência externa, não existe mais no Brasil, ou ele não existe mais como um metagame, como um jeito de jogar futebol? É isso, como um metagame, é tipo o FIFA, que eu gosto muito. Mas é assim, mudou o meta do jogo. Porque hoje o futebol, ele é tão coletivo, tão coletivo, tão coletivo, que na verdade, você tem aqui essa tábua de frios. E, pô, tudo aqui é da hora, tudo aqui é gostoso e tal. Mas esse molhinho aqui é que vai fazer o bagulho ser único. E o City, quando você vê o City jogar, você veio ontem, jogou contra duas linhas de cinco lá do Atlético de Madrid e tal. Alguém vai lá e faz, dá um molhinho, uma jogadinha e pimba, caçapa, gol, acabou o jogo. Hoje o futebol é isso. E o Abel trouxe isso pro Palmeiras. Não tem um craque no Palmeiras. Tem o Dudu, que tá jogando pra caramba. Ah, Dudu, pelo amor de Deus. Tá jogando pra caramba. E o Veiga também. E o Veiga também, mas esses caras na Europa, será que jogaram a mesma coisa? Pois é, né? Se você bota esses caras no Flamengo, será que eles jogaram a mesma coisa? Porque tem o contexto. É verdade. Entendeu? O jeito que o Palmeiras joga favorece esses caras que são inteligentes e rápidos. O Rafael Veiga é rápido aqui e o Dudu é rápido na perna, né? Que fazem o Palmeiras jogar e o Danilo tá jogando pra caramba. Cresceu na hora certa e tal. O Palmeiras hoje, pra mim, é quase imbatível. Eu sou atlético, talvez. Porque também tem essa parada. Tem muito cara bom e dois ou três fora de série. Entendeu? E hoje, os outros times ficam tentando resgatar uma parada do craque, do Arrascaeta. O Arrascaeta sozinho não vai ganhar todos os jogos. A gente vê isso, na verdade. Sacou? Então, assim, é impossível hoje. Você, ah, poxa, o técnico Vitor Pereira chegou e vai fazer o Corinthians jogar. Pô, com Piton, será que vai fazer? É, né? Fica mais difícil. Aí, quando precisa trocar, pô, quem vai entrar? O Mosquito faz um jogo bom, outro jogo? E os caras tentando tirar o Pedro do meu banco, porra. Deixa o Pedro lá, porra. Porque, então, tá todo mundo procurando um nove. Vocês têm dois. Veja só, né? E não consegue aproveitar os dois, né? Pois é, né? Então, assim, eu acho que o Palmeiras, o Abel, o que ele trouxe pro Palmeiras é essa mentalidade, assim, de somos um time e a gente vai jogar o que a gente precisar para ganhar. Eu não jogo pra dar show pro Marcelo, pra imprensa, pra... Não, eu jogo pra ganhar, meu. Se eu precisar botar uma bola lá dentro e recuar e botar minha bunda na parede aqui, eu vou fazer sem culpa. E ele faz. E os caras compraram a parada dele. De uma maneira quase religiosa, sacou? E o futebol, ele tem muito disso.